Bom dia, hoje nós vamos ler a palavra que fica em Ezequiel, capítulo 36, versículo 28, que diz assim E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, aleluia E livrar-voeis de todas as vossas imundiças, chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o apróvio da fome entre as nações Aleluia, oh glória, obrigada Jesus Deus é fiel, é maravilhoso e é tremendo, em suas palavras ele diz que nunca mais trará fome sobre nós Gente, gente, isso não é possível Meu pai, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Olha que coisa linda, um pássaro laranja, coisa mais linda, linda Glória a Deus, até os pássaros chegaram, é lindo, e na sua palavra o Senhor disse que nunca mais trará fome sobre nós, até as árvores serão frutíferas, serão prósperas Vou dar um exemplo, olha aqui, desprezei essa mangueira gente Mas depois de um ano, abracei, cuidei, e hoje está dando fruto, oh E quem está comendo fruto, eu já comi, meu esposo comeu, agora é os pássaros, os pássaros vêm, comem e vai embora Glória a Deus, porque o Senhor é fiel, olha a bananeira com seu fruto, o coqueiro lotado de coco Por quê? Porque as promessas do Senhor nas nossas vidas, glória a Deus, só temos a louvar o Senhor, porque Ele sim cumpre com as suas promessas E que nós possamos também cumprir com a nossa E qual é, Marcelino? De adorar, de servir e de bendizer a esse grande Deus Só adorar e louvar Obrigada, Senhor Que Tu, aleluia, as Tuas promessas é fiel Que não faltará mantimento Aleluia, que não fará comida, faltará comida nos nossos mantimentos Porque Tu é fiel, tem cuidado de nós Obrigada, Senhor E um bom dia pra todos